Opa! Chegamos com o Palpites da Rodada, sim senhor! A gente aqui, né? Chutar! É chute aqui, meu amigo, nem outra coisa não. Aqui é o chutômetro mesmo pra ver os jogos desse fim de semana. A equipe do Náutico joga contra o Curitiba lá no Couto Pereira. A equipe do Santa Cruz enfrenta o time do Manaus, do Estágio do Arruda. E o Sport enfrenta o Bahia lá em Pituassu. É, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, galera. É, três jogos. Eu tô mal de chute, hein? Pois é, semana passada acho que eu errei todos. O negócio tá sério, hein? Mas essa semana é diferente. Essa semana o padre Davi, lá da Matriz da Luz, foi lá e venceu o Estágio do Arruda. Ah, essa semana tá aí, né? Jogos importantes. E eu vou dar o meu palpite nos três jogos aí. Vou dar o meu palpite. Eu acho que essa semana eu vou acertar mais que você. Semana passada a galera tava lá. Ah, Roberto, errou de novo. Caramba, não é possível. Não, agora eu vou acertar os três palpites. E é o desafio meu com você agora. Vamos ver aqui se a gente... Quem acerta mais? Eu acho que eu vou acertar mais, hein? Então já já, galera. Deixa eu só rodar a vinheta aí pra gente então entrar no Palpites da Rodada da Semana. Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Palpites da Rodada, que tá no ar aqui no nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV, ó. Aí chega aqui, já dá o like, o joinha, se inscreve no canal se você não tá inscrito, se já tá inscrito, obrigado, 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 ó, coraçãozinho pra você aí. Valeu? É assim o coração, né, galera? É assim, o coraçãozinho, tá bom? Obrigado, hein? Obrigado mesmo pela sua participação. Se você não tá inscrito, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa o seu recado, escreva aqui embaixo, por favor, o seu palpite. Eu quero ver se você acerta igual eu vou acertar os três palpites hoje. Então, pega o linkzinho aqui, ó, assim, ó, tá? Compartilha e joga lá no seu Facebook, no seu Twitter, no seu WhatsApp, enfim, participe com a gente, tá bom? Esse é o nosso canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Se você quiser também, você pode fazer parte aqui do Clube de Membros, ajuda o canal, ajuda a gente aqui, dá um apoio muito legal pra gente no canal. Fala pra todo mundo também, ó, tem o canal do Roberto Nascimento, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Vamos começar então? Jogo do Náutico contra o Curitiba, o líder contra o vice-líder, e o time, mas, rapaz, sem o Jean Carlos, que fez a cirurgia, foi bem-sucedida, graças a Deus, tomara que ele se acupere bem, que volta da alegria ao torcedor do Náutico, enfim, o Jean Carlos não vai jogar, mas o Vinícius vai, o Hereda tá aí à disposição, enfim, jogo do Timba, o Timba ativa, continua invicto, continua líder, é o Timba ativa, vai pegar o Curitiba, mas que o Curitiba tá com salários atrasados, em três meses, ou é dois meses, salário atrasado lá, mas o Timba tem nada a ver com isso, meu palpite pro jogo do Timba, é o seguinte, galera, é jogo pra empate, jogo pra empate, então vai arriscar, empate em 1x1, 1x1 jogo do Timba contra o Curitiba, é o meu palpite, 1x1 Náutico e Timba, isso sim senhor, tá certo? Beleza? Quero o seu palpite também aqui, porque esse é o meu palpite. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet, acesse o site, faça seu pedido, e receba a sua Pitu em casa. Vamos então pro jogo do Santa Cruz, o Santa Cruz essa semana, agora sim, acabou, né, uma bênção do Padre Davi lá no estágio do Arruda, nas camisas, no vestiário, chega de zica agora, agora sim eu vou acertar, e esse é o desafio, esse é o desafio, o Santa Cruz vai ganhar o jogo, torcedor. Ah, tem o General agora, tem o Lele, não sei se o General vai poder jogar, o Lele já vai, né, enfim, General, é, meu amigo, tem todo mundo aí à disposição, agora sim o Santa Cruz vai, vai ganhar o jogo, e não diga que eu tô aqui, não, o Santa Cruz vai ganhar o jogo agora, e vai ganhar pelo mesmo placar lá, 2x0, galera, 2x0 o meu placar, o Santinha agora vai decolar, agora ou vai ou vai, então, Santinha, 2x0 pra cima do Manaus, era nem saber, estágio do Arruda, outro, começa outro campeonato agora, é o retorno, então é 2x0, 2x0, esse é o meu placar pro jogo do Santa, diante da equipe do Manaus, agora se você não acha que vai ser 2x0, escreve aqui embaixo, diz o seu placar também, é o desafio da gente aqui, então vai lá, escreve o seu placar aqui, no nosso canal, tá bom? Mas pra mim é 2x0, não vou dizer os gols não, tá bom? Vou secar não, 2x0 só, tá bom? Esse é o meu placar do jogo do Santinha. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste, faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa, e fique tranquilo, sofreu um acidente no trânsito, dirija-se a Excelsior Seguros, e saiba como receber a indenização, voar ou na terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido, ligue e saiba mais, Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. E agora o jogo do esporte, o Leão da Ilha do Reteiro, o Leão contrata o Hernanes, o Profeta, contrata logo aí. Bom, o esporte enfrenta a equipe do Bahia, o Bahia vem de duas goleadas, joga lá em Pituassu, o Bahia tomou a goleada do Flamengo, tomou a goleada do Atlético, enfim, o Hulk estava lá, e é o seguinte, o esporte é uma semana de mudanças, de saída de alguns atletas, de rescisão de diretor, passa por um processo de mudança, enfim, o Leão contrata o Hernanes, o Profeta, o contrato acabou, estou dando a dica aqui. Esporte e Bahia, os dois técnicos estão na marca do pênalti, o Lose e o meu amigo, o Pernambucano, Dado Cavalcante lá no Bahia, a situação não está boa não, mas, mais, 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 sem conversa, direto no ponto, na xinxa, palpite da rodada, placar do jogo, é empate, hein galera, mas vai dar empate esse jogo, vai dar empate, vai dar empate, e sem gols, empate é 0x0, 0x0 o jogo lá em Pituassu, defesa do esporte sólida, Maílson pegando tudo, esse ataque do esporte também, vou dizer um negócio para você, mas, meu palpite é 0x0, placar do jogo, esporte e Bahia lá em Pituassu, no domingo, no domingo, bom, se você acha que vai ser outro placar, não tem problema, aqui você manda, é um desafio da gente aqui, então escreve aqui embaixo, qual o seu palpite, qual o seu placar, está falado? isso, meu placar já falei, 0x0 o esporte e Bahia lá no domingo, em Pituassu pelo Brasileirão da Série A, tá certo? Mas ó, por favor, não esquece o joinha aqui, o like, ajuda o canal para a gente, muito, está esse like seu aí, e também ajuda a se inscrever, eu sei que você gosta de assistir o vídeo, mas se inscreve aqui no canal também, e ativa o sininho aí, se você já está inscrito, eu não sei como agradecer, porque cada vez mais a gente, está crescendo, o canal está cada vez melhor, com a sua participação, muito obrigado, valeu galera, bom, esse é o nosso canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, fica na paz, que é com Deus, um grande abraço.